A quase quatro décadas, o Ministério Evangélico Cristo é a Resposta, por meio dos seus mais de 30 departamentos, trabalha levando a Palavra de Deus para alcançar e abençoar as diversas áreas da sociedade. Fomos salvos para servir. Servir sempre. É com esse objetivo que todos os setores da Igreja trabalham em suas atividades. Conheça agora um pouco da atuação da Cristo é a Resposta, através de alguns departamentos. A Igreja Infantil Cristo é a Resposta é um ministério maravilhoso. Nós colocamos em prática Provérbios 22,6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar e até quando envelhecer, não se desviará deste caminho. O caminho é Jesus. Quando ganhamos uma criança para Cristo, ganhamos toda uma vida para servir no Reino de Deus. Por isso, a Igreja Infantil trabalha com a idade de zero até os 13 anos, ensinando a Palavra de Deus. Enquanto os adultos assistem os cultos e cultuam ao Senhor, as crianças também aprendem a verdade da Palavra de Deus. O departamento de vídeo é o departamento de gravação dos cultos, onde nós temos o objetivo de gerar imagens para os monitores que tem dentro da igreja e gerar conteúdo para os DVDs. Junto com o departamento de vídeo, nós temos o departamento de som, que também faz toda a equalização de som do culto e separadamente para nós que fazemos a parte da TV e do vídeo. E por consequência desses dois departamentos, Deus nos deu a TV CA, que esses cultos gravados são exibidos na TV e outras produções nossas estão sendo geradas e são veiculadas na TV. E junto com a TV, nós temos o atendimento telefônico, que é um braço da TV, que é um braço do nosso ministério, que tem como objetivo atender as vidas aflitas que fazem ligações através do telefone que é exibido durante os programas. A reunião com os casais aqui na igreja que essa resposta ocorre quinzenalmente aos sábados e nós temos como proposta orientar os casais, à luz da Palavra de Deus, com os princípios básicos nas questões familiares. E o ponto alto da reunião com os casais é o nosso retiro com os casais, que ocorre anualmente, até o momento de estarmos juntos, abençoando a família, em nome de Jesus. A Operação Vida é um departamento que trabalha com dependentes químicos, alfólatas e mendigos de rua. O alvo, o objetivo do nosso trabalho é levar as pessoas que nos procuram, que vão lá em busca de tratamento e de recuperação, mostrar para eles pela Palavra de Deus que o problema deles não é a droga, é falta de um relacionamento sério com Deus. Então eles entram num programa, num processo, onde nós, pela Palavra de Deus, levamos eles a entenderem o amor de Deus. E quando a pessoa leva a sua vida a sério, e muitas vezes nós colocamos eles numa casa de recuperação, para eles recuperarem a honra, a moral, a dignidade, a autoestima, a credibilidade que perderam. E através das Escrituras Sagradas, eles são novamente reintegrados à sociedade, totalmente recuperados, 100% recuperados para a Glória de Deus. Porque há um princípio da Palavra de Deus que diz que, se vós estiveres em mim, as minhas palavras em vós, tudo que você pedir vai ser feito. E a Palavra de Deus diz que o conhecimento da verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, segundo as Escrituras Sagradas, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o alvo, o objetivo do nosso trabalho é levar as pessoas a entenderem o amor de Deus. Os departamentos desse ministério são fruto de uma semente plantada e regada no coração dos pastores, Natalino e Eliana. Pela graça de Deus, vencemos muitos desafios em todos esses anos. E ainda tem muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. 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 Amém.